Estamos de volta aqui no programa Conexão. Cadê meu amigo Bedac? Hoje ele não tá aqui. Não tá aqui. Bedac tá ali. Bianca, olha só, tem muita gente participando. Olha só, quero mandar um abraço para quem? Renato Primeiro, é isso mesmo? Deve ser o sobrenome dele. Sobrenome, Renato Primeiro. Respeita o cidadão. O cara tá sempre em primeiro lugar aí, nem em segundo não. Deve ser o sobrenome real, né? Deve ser o sobrenome real. Olha só, a Giane Oliveira também participando com a gente. E cadê ele aqui, o Kevin de Milson Pina? Também fala o seguinte, boa noite Conexão Jovem. Mais uma vez, já me sinto parte da família. Um grande abraço para vocês e um bom programa. Legal. Olha, já que você tá nessa vibe de abraços aí, eu quero mandar um abraço aqui. Deixa eu ver o nome dela. Não tô conseguindo achar. Bom, caríssimos do programa, ela diz. Quero parabenizar pelo excelente tema de hoje, tão bem explicado. Sou conselheira tutelar da cidade de Currais, Currais Novos, do estado do Rio Grande do Norte. E a temática tem me ajudado bastante, tô aprendendo muito. E ela manda aqui um beijo pra nós aqui do Conexão e também pro professor Roberto. Que legal, né? Que bom que a gente tá agregando aí pro seu conhecimento, trazendo novas informações. Nosso amigo Daniel Moura, ele disse, por que vocês estão tratando sobre esse tema? Já tô cansado, não aguento mais falar sobre drogas e tal. E o professor deu voz e deu vez pro Daniel. A gente fala muito sobre drogas e pouco sobre coisas boas, seria isso? Sobre qualidade de vida, sobre coisas boas. A gente fala muito de desgraça. Infelizmente, não sei, parece que o homem tem uma sina de desgraça, né? Gosta de uma desgraça. Quando se fala de coisas boas, não se ajunta tanta gente, né? Agora, se a gente falasse de coisas boas, que coisas boas seriam essas que ofuscariam a ida dos jovens pras drogas? Bom, em primeiro lugar, entrar no campo virtuoso. Quando se fala campo virtuoso, é saber o que fazer da sua vida. Porque a vida tem que ser dinâmica. A vida tem que ter o quê? Perspectivas. A vida tem que ter ali realizações. Se você não tem o quê? Uma vida dinâmica, uma vida que tenha realizações... Que te traga prazer também. Com certeza. Você tem que ter satisfação. Então, você tem várias fases da sua vida, onde você tem que estar o quê? Suprindo as suas necessidades, não só no campo mental, físico, social e espiritual. Porque senão você vai deixando brechas. E aí você vai tendo o quê? Você vai tendo algumas pessoas, como no passado, na Grécia Antiga, por incompetência. Porque todo mundo que usa droga, todo mundo que vai buscar a droga, ou busca a droga como remédio, ou como aio, ou como aliado, ou como escora, até pra poder suprir alguma deficiência. Uma deficiência mesmo. E essa deficiência vem em função de uma necessidade. Porque quem é que não quer ficar satisfeito? A droga faz mal, mas dá prazer. E é um prazer que libera uma certa satisfação, uma certa tranquilidade, uma certa condição que o indivíduo não tem numa vida normal. Alguma coisa, com certeza, aconteceu na vida dele lá atrás. E é preciso se rever tudo isso, analisando como essa pessoa está. E é lógico, a partir daí, fazer algum projeto de vida. Isso é interessante, né? Porque a gente só fala sobre drogas. Ah, tudo bem. Mas não fala o que poderia evitar. Sim, sim. E uma vida virtuosa, uma vida, quem sabe ali o jovem se envolver com projetos, ter uma vida saudável, comer bem, fazer exercício. Eu já fiz uma visita à sua clínica uma vez. Você não ficou lá, então? Não, foi rápido. A recuperação dele foi rápida. Num dia eu já me curei. Mas o legal ali, Roberto, é que a gente vê que você trabalha essas áreas. A parte espiritual, a parte física, a parte da alimentação, a parte saudável. E é bom falar que a espiritual não é religiosa, né, Chapolin? Exatamente. É espiritual. Exatamente. Tem até um estudo aí da neurociência, a neuroteologia, que funde o quê? Que funde a questão da ciência, da neurologia com a teologia. E é interessante que eles percebem que quando há essa fusão, quando se trabalha essa questão espiritual, sabendo também da importância do corpo, das suas ações, dos conceitos e valores, a pessoa rende muito mais. Então, você não precisa ir para uma igreja, você não precisa estar lá, de repente, pagando uma promessa. Você tem que ter o quê? Uma vida satisfatória, eficiente, uma vida feliz. Naquilo que você faz é pouco, mas você está satisfeito, você está feliz. Agora, quando o homem conseguir esse resumo nessa simplicidade de vida, não buscar, de repente, ficar colocando adereços ou outra coisa qualquer, essa vida se tornará eficiente, porque ele vai estabelecer um grau de satisfação, onde, nessa eficiência, ele vai ser feliz. Nós vivemos num mundo ansioso. E a ansiedade, ela contribui para liberar o quê? Muita adrenalina. Tem muita gente que apregou a adrenalina. Ah, vamos liberar a adrenalina, porque não sei o que lá. É bom. Esse tipo de situação de vida acaba dando esvaziamento no estômago, as pessoas começam a comer demais, dá um esvaziamento no coração, as pessoas começam a perder o gosto pelas coisas simples da vida. Voltar para casa mais cedo, conversar com o pai, com a mãe, bater um papo com a família, ter alguns projetos, até mesmo com respeito a passeios simples. Aquela coisa que muitas vezes, que tédio, que coisa horrível, a gente sentar e tal, bater um papo, desligar o televisor. Não agora, porque vocês estão assistindo Conexão Jovem. É Conexão Jovem. Exato. Então, tem que assistir. Então, essa parte é fundamental até para que as pessoas possam viver bem. Agora, não tendo isso, começa, é lógico, como diz o ditado, arrumar chifre na cabeça de galinha, né? Exatamente. Bom, dá vontade de ficar escutando bastante ele, porque, de fato, são análises antes da droga, entendeu? Antes do vício e tudo mais. Uma prevenção, né? Muito legal. Bom, e aqui você tem voz e tem vez, o meu amigo Vinícius Machado, de Foz do Iguaçu, tem opinião. Diz aí, Vinícius. Para mim, os jovens e adolescentes usam as drogas por dois motivos. Primeiro, adaptação ao ambiente. Todo mundo está usando, eu também quero usar. É aquela coisa, macaco vê, macaco faz. Isso é evolutivo, isso é natural da nossa espécie. Mas eu também penso que existe uma outra situação. Nós somos inteligentes, temos acesso à informação e a sociedade, a polícia, os pastores, a igreja, a sociedade, a prefeitura, os pais dizem que as drogas são ruins, que elas não fazem bem. Só que o jovem, no momento em que ele experimenta, ele tem uma sensação de recompensa. Mesmo que momentânea, é uma sensação de prazer. E a partir do momento que ele percebe, como é que isso pode ser ruim se me faz bem? É a mesma coisa que a gente tem com chocolate. Como isso pode ser tão ruim se a gente se sente bem em consumir isso? O que deve ser feito, na verdade, com relação às drogas, é ter uma abordagem diferente, principalmente dentro da família. Dizer assim, filho, se você quiser experimentar drogas, você pode ter certeza de uma coisa, vai sentir uma sensação boa, isso vai te dar prazer. Só que se você se deixar consumir por isso, a sua vida pode ser destruída. É isso aí. Você quer comentar sobre o vídeo, pastor? É, eu gostaria. Sobre a opinião do Vinícius? Eu gostaria. Desculpa, falei pastor. Também, quase pastor, né? Todo mundo aqui no Conexão é pastor, viu? Pastor é aquele que cuida das ovelhas, que pastoreia. Desculpa, professor, pode continuar. Mas eu acho importante o que ele colocou, nós temos um modelo comportamental ambiental, temos um modelo acadêmico, nós temos um modelo da doença do vício, que o indivíduo tem a herança, o indivíduo constrói o perfil, o indivíduo também, de repente, ele é pressionado pelo ambiente, pelo comportamento. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que quando, de repente, uma pessoa, ela o quê? Ela vai experimentar droga. Eu, quando abandonei as drogas, eu estava na rua e alguém chegou, olha, fulano e tal, há quanto tempo você, puxa vida, você desapareceu, e agora, como é que está a sua vida e tal? Você nunca mais voltou àquele esquema e tal? Eu falei, olha, eu estou fora disso, eu não estou mais nessa vida. E aí, eu estou indo embora, eu já tenho outras coisas para fazer e tal, mas, poxa, tem um negócio aqui, vamos usar juntos? Eu falei, não, não dá. E aí ele me fez uma grande pergunta, uma pergunta interessante. Você tem coisa melhor? Então, nós falarmos mal da droga é uma coisa, e como disse o rapaz, ele falou o seguinte, o Vinícius, poxa vida, né? A droga, ela dá prazer. Agora, se eu tenho algo melhor, por que eu vou experimentar a droga? É, eu achei interessante o que ele falou, precisa de novas abordagens, porque só falar que faz mal... Sim, não resolve. Já bateu aí, como é que faz? Porque lá na hora em que a pessoa usa a droga, ela vai ter no primeiro momento uma vontade muito grande de querer retornar. Agora, nós temos algumas fases, uso experimental, uso social recreativo, o uso habitual, o abuso do vício, até chegar no próprio vício. Então, tem algumas fases até chegar lá. Tem pessoas que levam de um a dois meses pra desenvolver o uso de drogas, né? O vício em si. Tem outras pessoas que levam de quatro a seis anos. Então, cada caso é um caso. Tem uns que mantém uma dependência física, outros dependendo de cada caso também, acabam dependendo não só fisicamente, mas psicologicamente também. Então, esse é um grande problema que precisava ser discutido. Por que que essas pessoas acabam dependentes? Ah, não, é pelo uso. Não é só pelo uso, pela própria predisposição de uma vida sem qualidade, sem prazer, sem satisfação. Então, quando for se discutir a questão do uso de drogas, deveria se discutir o estilo de vida de cada indivíduo. Se esse estilo de vida é satisfatório, se ele está sendo prazeroso ou não, para que ele não use drogas. E a própria geração que vem aí precisa dessas informações. É, eu acho que é tratar a causa e não só o problema lá, né? É como se ficasse tratando a pontinha do iceberg, né? Eu só vou colocar um negócio, só um parêntese aqui. Nós temos uma questão importante. Nos Estados Unidos, se fez o quê? Se fez uma campanha conscientizando como é que funciona o corpo, dentro de uma questão fisiológica. O trabalho foi tão, tão eficiente que eles tiveram cerca de 90% para esses grupos, esse grupo que foi feito um trabalho de conscientização de como funciona o corpo, que só 10%, só 10% foi o quê? Buscar o uso de drogas listas e ilícitas. 90% optou por uma vida sadia. Depois, ao longo dos anos, eles fizeram um trabalho de 10 anos. E esse grupo de 90% vida de qualidade sem droga nenhuma. E os outros acabaram, por uma questão ou outra, optando por drogas listas e ilícitas. Muito bem, muito bem. Tem aqui perguntas chegando, já chegaram algumas e eu estou selecionando por temas, assim, né? Tentando ver o que a galera quer saber mais. Mas em relação a pais e filhos, relacionamento. Alguns falam que foram para as drogas porque os pais não souberam lidar com a situação e não compreenderam ali a falta de sentido para os filhos e tudo mais. Então, está dizendo aqui, tem até uma pessoa que concordou aqui com o Daniel e tal. Falou, olha, concordo plenamente, usa quem quer e tal, mas os pais devem ajudar, aconselhando. Eu tenho 20 anos e até hoje acato os conselhos dos meus pais e tal. Como é que fica essa questão dos pais na questão da droga? Olha, em primeiro lugar, muitos pais, infelizmente, infelizmente, não têm preparo para poder orientar, para poder educar. Uma, porque lutam pela sobrevivência. É muito difícil. A maioria está fora, está na rua ou deixa a cargo da escola. E a escola hoje está dando o quê? Está dando uma proposta dentro do quê? Dentro de uma realidade que não está preparando o indivíduo para a vida. Está desenvolvendo só uma faculdade, a faculdade da memória. Então, do senso crítico, da criação, da sensibilidade, da percepção, até mesmo da ação, da defesa. E essas pessoas estão o quê? Reféns. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão o quê? Buscando não viver, mas sobreviver. Então, a educação hoje, de uma criança, não deveria começar a partir do momento que ela começa a falar, começa a entender alguma coisa. Segundo alguns estudiosos, alguns especialistas, deveria começar 30 anos antes dela nascer, com os próprios pais. Até mesmo na gestação da mãe, não se preocupa, que ela acionasse com predisposição. Não tem alimentação, não tem ali uma conduta correta, até equilibrada, dentro de uma questão psicológica. Quando surge um problema desse, ou vai para a televisão, ou vai, quem sabe, para o profissional A, profissional B. E, muitas vezes, esse profissional não está, o quê? Completamente capacitado para poder passar ou dar um direcionamento correto. E, às vezes, muitas vezes, a família não participa desse tratamento. Por quê? Porque a família, às vezes, ela está muito mal, ela está em uma condição até pior do que o próprio indivíduo que usa. Porque a família acaba sendo o hospedeiro. Ela acaba ali conduzindo a pessoa, por falta de opção, por falta de uma vida, quem sabe, com perspectiva, com boas expectativas. O indivíduo acaba, em função disso, tendo o quê? O horizonte estreitando e ele vai buscar na droga uma solução para a sua vida, né? Uma vida, quem sabe, sem muita estrela, né? Sem muita vida. É interessante o que você falou, porque essa questão da família é muito importante. Eu quero mandar um abraço rapidinho para uma família muito especial, a família da Rosemara Menezes, o pastor Milton Menezes. Cuidou bem dos filhos, a nossa produtora aqui e a produtora Dani, a nossa produtora, está mandando um abraço e um conselho para a irmãzinha dela. Ah, é que conselho é? Na Yeli. Na Yeli Menezes, ela fala o seguinte, olha, para você ficar sempre longe das drogas, viu? Eu sei que seus pais te deram uma educação muito boa, tanto seu irmão Hamilton, quanto sua irmã Dani e, com certeza, vocês vão ter uma vida muito legal, viu? Sua irmã está de olho em você, viu? É isso aí. Mandando um conselho para você. Fica assistindo Conexão, que você vai andar nos caminhos legais. Show, show de bola. Olha, a questão é a seguinte, droga, gente, independe de raça, credo ou cor, tá? E também de aspectos financeiros. A droga não está ligada à pobreza. Qualquer um pode usar drogas, né? É uma questão de escolha, né, professor? Então, a escolha é sua. Informações, nós temos, aliás, desde a década de 60, muitas, mas muitas propagandas antidrogas acontecem, programas, projetos, enfim. A gente está cansado de ouvir sobre esse tema? Até que sim, já saturou, já tem muita coisa sobre. Mas o que a gente está tentando mostrar aqui para você é que, na verdade, o uso de droga já é uma consequência de uma vida que veio aqui atrás sendo mal trabalhada, mal vivida, que não faz sentido. E o nosso amigo e pastor, Albert Almeida, que, inclusive, está realizando aqui na TV Novo Tempo a Semana Jovem, hoje, às 11 horas, por exemplo, da noite, você acompanha essas mensagens e essa programação diferenciada para você, jovem. E ele traz uma mensagem muito especial aqui, especialmente para você que acompanha o Conexão. Olá, Bianca. Olá, Chapolin. É uma alegria, é um prazer poder participar do programa Conexão Jovem, esse programa que é para toda a nossa juventude. Uma certa ocasião, Jesus disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, lá está escrito, Santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade porque ela é a própria revelação de Deus. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse ser o próprio, a própria verdade, a própria personificação da verdade. Lá em João, no capítulo 14, verso 6, ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos verdadeiramente livres. Ele disse, Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há algumas pessoas que pensam que para que possam obter a verdadeira liberdade e a solução dos seus problemas, precisam se influenciar e se envolver com as drogas, com as bebidas e com outros males desse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Deus deseja transformar a sua vida. O Salmo 23 diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo, ele é suficiente para satisfazer todos os anseios mais profundos da sua alma. Algumas pessoas dizem assim, Eu quero ter o direito de viver. Parece que através de suas atitudes, eles dizem assim, Senhor, por favor, me dê o direito de viver. Afinal de contas, a vida me pertence. Os olhos não são meus? Então eu olho para onde eu quiser. Os ouvidos não são meus? Então eu ouço a música que eu achar que é boa para mim. Os pés não são meus? Então eu vou para onde eu quiser. Senhor, por favor, dá-me o direito de viver. Afinal de contas, a vida me pertence. Essa declaração, queridos jovens, ela envolve uma triste verdade e um grande engano. A verdade é que nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. O engano é pensar que por isso a vida nos pertence. A Bíblia diz assim que tudo o que há nesse planeta pertence a Deus, inclusive a sua vida. Você pode não aceitar, você pode não se submeter a Deus, mas Ele pode resolver todos os problemas da sua vida. Querido amigo, o seu pai, a sua mãe, toda a sua família te ama. Nós te amamos. E Deus te ama muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Por isso, eu vou orar por você, para que você consiga ser um vitorioso. Eu vou orar por você, porque eu sei que você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesse mundo. Porque Jesus ama muito você. E a gente aqui do Conexão também. E olha, tem uma perguntinha aqui rápida, rápida, professor, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Qual é a idade certa para conversar sobre drogas? Você tem uma idade para começar a falar com meus filhos sobre isso, professor? Rapidinho. Bom, rapidinho. Eu vou deixar bem claro aqui para você. Quando você pensa em falar com o seu filho sobre drogas, a primeira coisa que você tem que falar. Você tem que dizer para ele, filho, a melhor coisa que você tem na sua vida é a sua família, é o seu pai e a sua mãe. Se você conseguir transmitir isso para o seu filho, você já começou a falar sobre drogas com o seu filho, para que ele não use mais drogas. Muito bem. Ou pelo menos não pense mais em usar drogas. Ótimo. Professor, a gente agradece demais a sua participação, a sua presença. Até uma próxima aqui no Conexão. Sucesso no seu trabalho e Deus te abençoe. Isso se o Daniel Moura nos deixar, né? Ele já está cansado de ouvir sobre drogas. De ouvir, né? Muito bom. Tá bom, Daniel? Nos ajuda aí. Peça para que a gente volte aqui. Show de bola. Até o próximo, Jeca. Até o próximo Conexão. Um beijo para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.